Olá, olá, com a sua licença peço assim para refletir, viu? Vamos falar assim das eleições 2014, agora nós temos aí o momento assim do segundo turno. Eu peço a sua licença assim para refletir, de maneira imparcial assim que você possa tirar suas conclusões, pelo eixo reflexivo, pela observação também. É complicado assim, saber assim de repente como votar. Se olhar por um lado, muitos assim vão falar, tem corrupção de um lado e tem corrupção do outro. Vai ser um ataque assim, tanto de um lado como do outro. E sobre esse aspecto, se a gente for observar as coisas erradas, a gente vai ver que dos dois lados tem, dos dois lados tem coisa certa. E aí eu peço a sua licença para você refletir. Qual é o lado mais bonito para você, assim, de repente, optar assim pelo seu voto? É aquele que humaniza, é aquele que de alguma maneira, pensa assim de alguma maneira naquele mais humilde, naquele mais carente. Ah, mas fulano é vagabundo. Fulano não trabalha, beltrano, cicrano e assim por diante. Ande com as próprias pernas. Às vezes não teve oportunidade, não teve alguém que orientou, não sabe fazer. Eu também não estou, assim, julgando. Ou simplesmente a região onde mora, assim, que não tem nem como sair, é árida, é deserta. A gente não está no corpo e com as próprias pernas da pessoa para julgar. E quanto mais o país não investe no social, em pessoas, a gente tem o quê? Pessoas mais doentes, um país mais pobre. A partir do momento, e ainda que haja, assim, uma discrepância aqui ou acolá, pode ser que tenha isso, não é? É, fica assim como hoje, reflexivo. Se não investir em pessoas, no lado humano, nós só vamos perder. Por outro lado, a gente não pode tratar as pessoas como mercadoria. Por outro lado, porque de repente você está endividado, a vida está difícil, você olha aqui e acolá, você só enxerga os problemas. Vamos tentar o novo. Basta olhar o passado, investigar e ver como que foi. Porque geralmente a gente olha o que está agora acontecendo assim, só com os olhos assim, mas não é capaz de ampliar. Então que a gente possa ver isso. Às vezes até um candidato que no seu próprio estado, onde governou, não foi tão votado. Por que será, não é? É algo assim para você refletir. Então, Ednilson Filhos de Xangô. A gente leva assim a linha reflexiva. E as coisas não estão fáceis para ninguém e nunca foram fáceis. Que a gente possa, então, ter esse eixo reflexivo. Que a gente possa investir mais em pessoas para humanizar. Por mais que não seja fácil. Porque uma nação não é governada só por governantes. É governada também pelo povo. Pelo poder legislativo, executivo e judiciário. E o povo tem que se unir, participar para que as coisas fluem e melhorem. Melhorem. E sem essa organicidade, ficará difícil conseguirmos algo. Porque a pessoa reclama e o seu argumento não tem fundamento. Porque também ela não faz por onde e não faz nada. Ah, não tem hospital aqui, mas a comunidade se organizou para trazer esse hospital. Foi lá no órgão competente para trazer isso. Ah, no outro lado chegou. Porque lá eles foram um pouco mais organizados. Então, todas as coisas também, o homem é um animal político. Ele também tem que atuar também, junto a tudo isso. Cobrar, reivindicar. Menos barulho. Menos barulho e mais ações assim para poder acontecer as coisas. Então, que a gente possa ficar com esse vínculo reflexivo. Ednilson Filho Xangô deseja um bom voto para você. E que o candidato que vencer possa fazer por hoje. Tanto de um lado quanto do outro. Sobre o aspecto, assim, da votação. Um grande abraço. Axé.